Assim tá bom. Perfeito. É isso aí. Concentra. Muito bom, hein? Helena. Helena, o que aconteceu? O que você tá sentindo, Helena? Fala pra mim. Respira. Respira. Isso. Calma. Devagar. Devagar, Helena. Calma. Calma. Respira. Eu tô tenta. O que aconteceu, Helena? Fala comigo. Espera, espera. Fala. Helena, respira, por favor. Helena, chama um médico. Pode deixar que eu vou chamar. Um médico. Calma, Helena. Calma. Já sabe o que eu tenho, doutor? Nada grave. A senhora está grávida. Ah. Eu... Eu tô grávida. Isso, senhora. Parabéns. Dentro de poucos meses, terá seu filho nos braços. Aqui está. Aqui. Toma, Helena. Eu tô grávida. É sério. Mas por que você tá rindo? Você sabe muito bem que essa criança é sua. Por que eu tenho que acreditar nisso? Por quê? Porque você foi o único que ficou comigo. Isso é o que você diz. Não me olhe assim, tá? Mesmo que esse filho fosse meu, eu não pretendo reconhecê-lo. E muito menos casar com você. Não conte comigo, Helena. Ouviu? Ouviu, Helena? Não me olhe assim. Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Mas sobre todas as coisas Nunca te esquece de Deus Mas sobre todas as coisas Como te quero, meu amor Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não